Hoje é a primeira aula sobre vibrações, então. Aí eu fiz um aparato geral sobre alguns personagens importantes ao longo da história, que contribuíram para desenvolver o que a gente tem hoje como estudo da arte de vibrações. Claro que não vão ser todos os personagens que vão aparecer aqui, mas provavelmente os mais importantes são citados. Então antes que eu mostre para vocês, deixa eu passar para o meu slide, deixa eu perguntar se vocês têm algum nome de cabeça, alguém que vocês acham que tenha contribuído de alguma forma para desenvolver o que hoje a gente tem pronto em termos de vibrações mecânicas, em termos conceituais de vibrações mecânicas. Algum nome que vocês acham que deve estar associado. Quem? Newton. Tanto é que uma das formas de obter as equações de movimento, as equações dinâmicas, é por lei de Newton. Vocês vão fazer bastante isso aqui. Então com certeza Newton é um personagem importante. E tem um outro, cujo nome está associado a uma disciplina de vocês, que se não me engano é cálculo 4, que também é muito importante. E esse é bem mais, a ligação dele com vibrações mecânicas é bem mais direta. Fourier. Fourier. Só para ver se vocês estão lembrando, quando estudaram isso em cálculo 4, basicamente o que o Fourier tem a ver com vibrações? De maneira bem simples, assim, qual é a ligação dele com vibrações? Que vocês entendem que seja ligação. Tem a ver com funções trigonométricas. Mas qual é a ideia? O que faz uma transformada de Fourier, basicamente? Isso vocês estudaram, né? Transformada de Fourier. O que basicamente isso faz? Para que serve? Tira um domínio de tempo e vai para o domínio de frequência. Então a ideia é que vocês conseguem reconstruir uma função periódica qualquer, basicamente somando senos e cossenos. Então, quer uma aplicação bem simples o que isso significa? Para que serve isso aí? Bem simples e fora ter vibrações mecânicas, tá? Um timbre em sintetizador. Vocês conseguem constituir um timbre que imita, por exemplo, um violão, ou um piano, ou uma harpa, basicamente juntando frequências, amplitudes e frequências apropriadas para criar um timbre o mais parecido possível com o de uma harpa, por exemplo. Isso é feito através da transformada de Fourier. Então tá, então, opa, transformada de Fourier, bastante interessante. Inclusive, uma das funções, uma das aplicações mais em termos de engenharia para transformada de Fourier, não sei se vocês conseguem me dizer isso. Tirando a questão da música, assim, que esse foi um exemplo mais legal porque eu adoro música. Mas uma aplicação, uma transformada de Fourier, em algo que tenha a ver com engenharia agora. Mais engenharia mecânica mesmo, tá? Uma aplicação mais direta. Me dê um exemplo. Suponha que você tenha uma peça, ou alguma coisa, uma máquina, algum corpo físico. E vocês gostariam de saber quais são, ou algumas das frequências naturais que compõem aquele sistema. Como que vocês fariam isso? Sem matemática, tá? Esqueçam a matemática por enquanto. Que tipo de abordagem vocês teriam? Que tipo de ideia vocês teriam para fazer isso aí? Tem duas bem óbvias para fazer isso, tá? Imagina, por exemplo, que você tenha uma escada. Uma escada de alumínio. Vou dar um exemplo bem boboca, então. Uma escada de alumínio, certo? Aqui ele é um corpo físico, ele tem um formato, ele é feito no material, ele tem uma densidade e tal. Então, certamente, ele tem alguma frequência natural envolvida. Provavelmente, ele tem várias frequências naturais. Ele tem vários modos de vibração aí. E vocês estão interessados em saber alguns desses, pelo menos os três maiores, tá? Os três mais importantes. Como vocês fariam isso na prática? Sem cálculo, tá? É coisa de engenheiro. Tá. Eu poderia colocar em cima dele um sensor que mede a amplitude, tá? Em função do tempo. Só que se eu colocar esse sensor na escada... Tentem imaginar como engenheiros no chão de fábrica agora, tá? Chão de fábrica não, no laboratório, tá? Então, vocês querem determinar quais são as primeiras três frequências naturais do sistema, tá? Que é uma escada de alumínio. Beleza. Uma escada... Tipo isso aqui, ó. Uma coisa assim. Um objeto bem idiotinha, tá? E aí um negocinho aqui, ó. Ó, letrado meu nome. Então, se vocês colocarem um sensor que mede, por exemplo, a amplitude em função do tempo, e só colocarem ele, como que vocês vão fazer para determinar as frequências naturais? Além disso, o que tem que fazer mais? Porque só colocar o sensor não vai acontecer nada, né, pessoal? É a mesma coisa. Se eu quiser determinar a frequência natural dessa mesa e colocar o sensor em cima dela, tá, eu vou ficar olhando para o sensor, ele vai ficar olhando para mim. E não vai acontecer nada. Então, tem que ter mais alguma coisa aí. Algo mais. Tem duas abordagens, então. Uma delas seria, você tem que colocar esse negócio a vibrar. Você tem que ter alguma força de excitação ali. Porque se vocês colocarem o sensor e mais nada, esse sistema não está vibrando. Então, como que vocês vão descobrir qual é a frequência natural? Então, uma forma de fazer seria colocar alguma coisa que dê movimento, que transmita energia cinética, né? Por exemplo, um motor notativo, tá, desbalanceado. Então, ele fica sempre acionando, como se fosse alguém fazendo assim, ó, dando energia. E de preferência, cuja frequência de excitação seja variável. Então, imagina que você tem um motor, cuja o qual ele fornece energia para a mesa, fornece vibração para a mesa, só que a frequência com a qual ele fornece, vocês podem controlar como quiserem. Por exemplo, de 10 a 2.000 Hz. Então, o que eu faria se eu fosse vocês? Eu colocaria o sensor, colocaria esse sistema que estaria excitando a mesa ou a escada, né? E ligaria o sensor e começaria com o motor variando, por exemplo, de 10 até 2.000 Hz. O que vai acontecer quando essa frequência de excitação passar próximo de uma das frequências naturais do sistema? No gráfico que eu for determinar, que vai estar, por exemplo, relacionando intensidade ou amplitude, melhor dizendo, né? Amplitude de vibração por tempo. Vamos supor que ele é um gráfico assim, uma coisinha meio bobinha. Quando ele passar por uma frequência natural? Exatamente. Tu vai detectar um pico. Então, essa é uma forma bem prática, bem simples de entender. Por que acontece isso? Quando vocês estão excitando uma frequência que equivale a uma das naturais, o sistema entra em ressonância. E aí a amplitude cresce bastante. Então, visualmente, se vocês tiverem um gráfico desses, é bem fácil de determinar quais são as frequências. Tá, esse é o jeito. Mas tem outra forma também. Vamos supor que vocês não tenham um motor cujo qual eu possa variar a frequência de 0 a 2.000 Hz. Por exemplo, ou de 10 a 2.000 Hz. Você não tem esse motor. Mas você tem alguma coisa que consegue colocar a mesa a vibrar. Só que, por azar da moçada, né? Só numa frequência. Então, o que vocês fariam? Vamos supor assim, ó. Vocês colocaram a vibrar. Vocês mediram esse gráfico que relaciona amplitude e tempo. Ele não vai ter picos. Porque seria muita sorte de vocês, justamente, aquela frequência do motor ser uma das naturais. Seria muita sorte isso aí, né? Existem infinitas possibilidades. Então, vamos supor que vocês não foram tão sortudos. Mas vocês têm um gráfico malucão lá, certo? O que que daria pra fazer agora? Vocês poderiam pegar esse sinal aqui, levar pra uma transformada rápida de Fourier, passar a transformada e sair do domínio de tempo e cair no domínio de frequência. Isso mesmo, de frequência. Aí vocês vão conseguir encontrar quais são as frequências naturais. Porque o que que a transformada de Fourier vai fazer? Vai pegar aquele sinal maluco e vai reconstituir ele, vai reconstruir esse sinal, somando senos e cossenos. Só que não é qualquer seno e qualquer cosseno. São só aqueles que correspondem às frequências naturais. São funções trigonométricas que têm as frequências iguais às naturais. Então, é uma forma prática, bem simples de fazer. Isso é mais engenharia, tá? Então, só pra começar assim, pra mostrar por que que Fourier é tão importante. Provavelmente, se um dia vocês forem trabalhar numa empresa e tal, e que envolva alguma coisa com vibrações, vocês vão usar a transformada de Fourier. Então, ó, vocês já sabem pelo menos um personagem importante, por que que ele é importante. Fourier, tá? Bom, os sistemas vibratórios, né, pessoal, eles são absurdamente importantes em engenharia. Então, existem um monte de aplicações onde a gente vai encontrar vibrações. Em alguns casos, elas são desejáveis. Eu vou falar um pouco melhor depois, alguns exemplos, né? Em outros, elas são absurdamente indesejáveis. Então, aqui, por exemplo, tem um caso desejável, né? Um exemplo, a gente tem um aparelho que funciona de acordo com vibrações e a gente tem que ter ela para que o aparelho funcione, né? E aqui, um exemplo no qual, obviamente, aconteceu alguma coisa errada. Então, a ponta de Tacoma, nos Estados Unidos, né? Caiu, se eu não me engano, na década de 40. Então, aqui é um caso típico em que a ressonância atingiu uma amplitude elevada demais e a ponte não aguentou. Foi um erro de projeto, né? Bem famoso, aliás. E um outro exemplo de aplicação aqui, o motor, né? Motor da combustão interna. Bom, a simbologia, eu vou falar melhor depois, tá? Mas só para deixar claro no primeiro slide, né? Nós vamos trabalhar bastante. Tem várias formas de representar os sistemas que dão elasticidade, né? Que são as molas. Então, essa aqui é uma forma de representar uma mola. E os sistemas que correspondem ao amortecimento, tá? Então, esse aqui é um símbolo para amortecedor. Nós vamos trabalhar, basicamente, então, com sistemas que tem... Com elementos de massa, tá? Que são os que armazenam energia cinética, né? Com elementos de mola, que são os que armazenam energia potencial. E os que dissipam energia, que são os amortecedores. Basicamente, são esses três. Mais para frente, nós vamos acrescentar um elemento a mais, que é o excitador, né? Que é uma força externa para colocar o sistema em excitação. Quando isso acontecer, né? Então, aqui tem algumas, eu não vou ficar lendo tudo, porque, obviamente, seria muito chato, né? Mas tem algumas aplicações, alguns lugares onde a gente vai encontrar vibrações, né? Talvez a mais fundamental de todas, o exemplo mais simples que existe, onde existem vibrações, e a gente tem interesse em estudar, é na acústica. Porque isso, a voz humana, por exemplo, é uma aplicação bastante simples de onde vai entrar a forma de vibrações. E acústica nada mais é do que o estudo de vibrações que corresponde a uma faixa de frequência super bem definida, que é a qual a gente é sensível, né? A qual o ouvido humano é sensível. Então, só para não ficar muito chato, vou pedir que vocês contribuam um pouquinho, né? Vamos ver se vocês lembram. Qual é a faixa de sensibilidade do ouvido humano em frequência? Vocês lembram? Se você quisesse fazer algum estudo de isolamento acústico, por exemplo. Então, você tem que se preocupar com a faixa de frequência, que o ouvido humano é sensível. O resto não importa, né? E essa faixa deveria estar de quanto até quanto? Se vocês lembram aí. Isso é um dado importante, pessoal. O ouvido humano, ele não é igualmente sensível para todas as frequências, tá? Caso vocês não lembrem, eu vou ajudar então, senão fica muito extenso, né? O ouvido humano é sensível de 20 a 20 mil hertz. É uma faixa bastante grande, né? De 20 a 20 mil hertz. Só que tem um detalhe bem interessante também, que vocês, não sei se todos sabem já, né? Mas essa faixa bastante ampla, ela só é válida, obviamente, válida para pessoas saudáveis, pessoas normais, né? E pessoas muito jovens e de preferência que nunca tenham exposto ao ouvido a condições mais severas, né? Por exemplo, eu tenho a tristeza de dizer para vocês que chega no máximo a 17 mil hoje. Eu não consigo, não ouço absolutamente nada acima de 17 mil. Porque conforme vocês vão ficando mais velhos e conforme vão submetendo os ouvidos a intensidades muito elevadas por tempos muito prolongados, vão perdendo a sensibilidade, geralmente em frequências mais altas primeiro. Então, existe uma coisa chamada curvas de Fletcher, que determina o quanto sensível o ouvido humano é para cada diferente frequência. Então vai ter mais ou menos um valor no qual vocês são muito sensíveis. E isso também dá para ver no examinamento da geometria. Porque se eu gerar diferentes sinais com diferentes frequências, todos com exatamente a mesma intensidade, e dá para ver no software isso, né? A intensidade é exatamente a mesma. Quando vocês ouvirem aqueles sinais, vai ter um que parece ser muito mais alto que os outros. Muito mais alto. E é bem engraçado porque, na verdade, eles são todos iguais. A amplitude de vibração é a mesma. Só que a sensibilidade do ouvido é mais alta. O pico de sensibilidade do ouvido humano está em torno de 1000 Hz. É mais alto que isso. Vocês vão comprovar na prática umas 3 ou 4 horas para frente, tá? Quando a gente ouvir aqui os sinais. É impressionante, assim, 1000 Hz parece que está explodindo a cabeça. É muito alto mesmo. E a partir daí, começa a ficar cada vez menos sensível. Cada vez menos, cada vez menos. Ao passo que quando chegar próximo da casa dos 15.000, alguns já não vão mais ouvir nada. O sinal está lá, amplitude super alta, como nos outros casos, mas vocês não estão ouvindo mais nada. É uma situação meio estranha, assim, porque a gente se sente velho. Mas é isso aí, tá? O que mais, então? Bom, como eu comentei antes, vocês têm casos em que as vibrações são desejáveis, outros em que elas são totalmente indesejáveis, né? Me dê um exemplo fora da ponte, onde vocês gostariam que não existissem vibrações ou que existissem com a menor amplitude possível, com o menor impacto possível. Existem muitos exemplos, pessoal. Me dê um ali bem bobinho. Um prédio muito alto, por exemplo. Então, vocês gostariam de tentar minimizar ao máximo a vibração, porque é desconfortável e dá um pouco de medo também, né? E pode ocasionar um problema mais grave, se ele não for bem projetado. Um veículo, caso típico, né? Quanto menos vibração, eu acho, pelo menos, né? Tem algumas pessoas que talvez gostem de vibração no carro, né? Mas eu não gosto muito, eu prefiro uma situação mais suave, né? De locomoção. Então, enfim, tem vários casos nos quais vocês vão querer evitar aquilo ali. Em máquinas, né? Pelo menos evitar a vibração, porque geralmente isso não é uma coisa boa, né? Vai deteriorar a máquina mais rápido do que se não tivesse aquilo associado, né? Tá? Mas, em alguns casos, elas são super desejáveis e a gente pode usar para fazer um monte de coisas. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. Relógios, misturadores de tinta, qualquer instrumento com ultrassom, né? De análise de ultrassom também, obviamente, é baseado em vibração, porque o som é uma vibração, né? Sirenes, alarmes e por aí vai, tá? Claro, se a gente não se importar com vibrações, em diversos casos de engenharia, podemos ter problemas, né? O mais clássico dos problemas em vibrações é aquele na qual a gente prepara uma máquina que vai trabalhar em alguma frequência e não se dá conta que uma das frequências naturais daquela máquina é próxima da frequência de trabalho. Isso é um problema muito grave, muito grave. O que vai acontecer, vocês devem imaginar, né? Muito provavelmente o projeto não vai durar muito tempo. Porque se a frequência for próxima, né? A do natural com a de vibração, com a de trabalho da máquina, a amplitude de oscilação começa a ficar muito alta e vai provavelmente desmontar a máquina. Então, isso é uma coisa a se evitar por completo, né? Uma coisa interessante de comentar também sobre a questão de ressonância, a gente vai ver com bastante calma mais para frente, né? É que as pessoas às vezes associam a ideia de que quando a gente coloca num sistema a frequência natural, alimenta ele com a frequência natural, ele tem um infinito, né? A amplitude tem um infinito, ele vai explodir, ele vai... Ah, na prática não é assim que funciona, né? Porque o que acontece? O que significa entrar em ressonância? Que vocês garantem fornecer o máximo de energia para o sistema possível. Fisicamente é isso que significa. Estão garantindo que a máxima quantidade de energia que pode ser fornecida para aquele sistema está efetivamente sendo fornecida. Só que todos os sistemas reais têm amortecimento. E o amortecimento dissipa a energia. Então, o que vai acontecer na prática é que vocês têm sempre uma curva de ressonância. Nunca um pico, nunca um valor que tenha infinito como a gente... Como talvez vocês tenham estudado em física 2, que são casos mais simples, né? O que vocês vão ter é uma curva. E claro que o quanto alta é o pico dessa curva depende muito de vários fatores e, fundamentalmente, do amortecimento do sistema, né? Então, só para clarear que não vai entender infinito, né? Vai depender muito do que vai acontecer aí, tá? E também outra coisa interessante é que, para que eu tenha algum problema, eu não preciso ter exatamente o valor da frequência natural. Como é uma curva, ela tem uma coisa chamada largura de banda, que é um dos assuntos que nós vamos também estudar daqui a um mês, mais ou menos, né? Então, com frequências próximas da ressonância, eu já tenho problema. Eu não preciso ter valor exato. Só que, obviamente, quanto mais próxima do valor exato, maior a amplitude de vibração no sistema, né? Tá? Bom, sobre motores a diesel, aqui só uma possível aplicação, né? Uma possível aplicação de estudo de vibrações, né? Diminuir o ruído e motores a gasolina aumentar o conforto, tá? Mas existem várias outras aplicações envolvendo vibrações mecânicas, né? Tá? Bom, os primeiros estudos, então, em termos de vibrações, meio que, obviamente, se a gente for pensar um pouco com critério, né? Envolvem som, envolvem acústica, né? E isso vai datar, se a gente considerar os egípcios, que já tinham algum interesse em música ou em sons, né? Lá, em 4.000 a.C. Então, os primeiros relatos, os primeiros momentos na história em que a gente tem alguma associação com algo que envolve vibrações, vai ser através do som e lá em 4.000 a.C. Então, para você ter uma ideia, em 3.000 a.C. já existem desenhos, né? Em tumbas egípcias, que comprovam que realmente já existia algo sendo feito na área já naquela época, já em 3.000 a.C. Mas o primeiro personagem que vai aparecer na história, que fez alguma coisa catalogada, algum estudo mais base científica, né? Que também envolvia som na época, né? Foi Pitágoras, tá? E, basicamente, o trabalho dele envolvia estudos de harmônicos com um instrumento chamado de monocórdio. Tem uma imagem dele aqui, né? O monocórdio, o nome eu já disse o que é, né? É o instrumento de uma corda. É o monocórdio. Bem simples, né? A única grande diferença desse instrumento para eu pegar uma corda e fixar em dois extremos é que existe um ponto de apoio móvel aqui. Então, dá para fazer alguns estudos interessantes. Como, por exemplo, determinar... Bom, eu falei... Determinar os harmônicos desse componente aqui variando a posição desse anteparo. Só que, deixa eu explicar uma coisa que talvez nem todo mundo tenha ainda fresco na cabeça, né? Num instrumento como esse aqui... Se vocês estudam em Física 2, mas eu vou ver se vocês lembram, tá? Nós vamos falar muito... Eu vou usar muito o termo harmônico. Muito, muito mesmo, tá? Mas vocês lembram... Porque a aula é para a gente ir lembrando. É por isso que eu estou perguntando, né? Vamos lá, então. O que acontece? Quando vocês fixam uma corda com duas extremidades numa distância definida, vai existir uma frequência fundamental naquele sistema, né? Que é a frequência associada ao comprimento de onda para aquela corda com aquele tamanho que ela tem, né? Então, por exemplo, se vocês... Vamos ver se vocês vão entender o que eu vou falar. Mas me perguntem, tá? Se vocês fixam uma corda a um metro de distância, então o primeiro comprimento de onda possível... Aliás, o maior comprimento de onda possível para essa corda vale quantos metros? Bom, os extremos estão a um metro de distância, tá? A corda pode, então, vibrar separada por um metro de distância. O maior comprimento de onda possível, nesse caso. O maior, porque vão existir outros, tá? Quanto vale? A nossa corda, né? E ela... Bom, a maior... A primeira forma de vibração, que se vocês colocarem ela, sei lá, em estado estacionário, vai criar um desenho parecido com isso. Certo? Ela fica vibrando para cima e para baixo, assim, né? Isso tranquilo de entender, né? Certo. Só que, vamos pensar que essa vibração, ela pode ser representada por um seno. Ou um cosseno. E é verdade mesmo. Então, se for assim, esse caso aqui, está representando um comprimento de onda, dois comprimentos de onda, ou meio. O que ele está representando? Qual é a parcela que está aparecendo aqui? Meio. Meio comprimento de onda. Exatamente. Então, o que acontece? O maior comprimento de onda possível aqui, vai ser dois metros. Porque isso aqui é meio. Então, a onda completa, ela termina aqui, ó. Terminaria aqui assim. Em dois metros. Tá? Só que acontece o seguinte. Isso aqui é uma possibilidade de vibração para essa corda. Mas não é única. Porque, por exemplo, se vocês colocarem... Imaginem que ela está vibrando assim agora. Tá? Essa parte achurada aqui, ó. Agora, esqueçam essa parte. Eu tenho uma onda completa lá dentro. E isso é possível, com certeza, né? E nesse caso, o comprimento de onda agora caiu pela metade, né? Então, se vocês lembrarem da relação entre frequência e comprimento de onda, um ao inverso do outro, a frequência, então, dobrou. Você tem duas vezes mais frequência. Pois é. Esse cara aqui, esse dobro de frequência, é um harmônico da outra. Então, harmônicos são múltiplos de frequência. Basicamente assim, são múltiplos de frequência. Ah, se eu tivesse uma dúvida. Tá? Então, esse seria um harmônico. Qual seria o próximo? Qualquer outra figura que for possível de ser representada aqui dentro, tá? Um comprimento e meio, dois, três, vão ser harmônicos. Tá? Múltiplos da frequência fundamental são harmônicos daquela frequência. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Se ele pegar, por exemplo, esse monocórdio e colocar bem na metade, exatamente na metade, ele vai ter um harmônico ali. Ele vai ter uma frequência duas vezes maior do que quando ele estava bem no extremo aqui. Tá? Basicamente seria assim. Não se assustem muito, nós vamos voltar bastante nesses temas depois, tá? Por enquanto, só uma revisão rápida. Então, aí, quem vem depois, que vale a pena ser relatado aqui, Aristóteles, tá? Ele escreve alguma coisa sobre música e som. Não cabe a nós aqui entrar em detalhes mais aprofundados, mas é um nome que vale a pena. Depois, um aluno dele chamado Aristógenes, também tem uma obra em três volumes, né? Chamados Elementos da Harmonia. Então, também envolvendo, sempre mais associado ao estudo do som, né? Depois, Euclides, também envolvendo estudo de música, né? O nome do trabalho que tem a relação a ele chamado de Introdução aos Harmônicos. E os gregos, então, vão praticamente absorver toda essa base teórica, essa base de conhecimento dos... Aliás, perdão, os romanos, né? Vão absorver dos gregos, né? Tá? Cujos personagens que eu citei antes, né? Aristóteles, Aristóteles e Pitágoras, todos os gregos, né? Então, um personagem romano que vale a pena ser citado aqui é o Vitrúvio. Tá? Fora isso, não tem muita novidade além do que tinha nos nomes que eu citei antes, dos gregos, tá? Aqui tem uma cópia da obra do Vitrúvio, né? Que foi redescoberta no século XVI, tá? E também ele tem um estudo sobre teorias de som e vibração. Propriedades em teatros, aliás, que ele tinha feito, né? Estudo de propriedades em teatros, propriedades acústicas em teatros. Então, por enquanto, não tem muita matemática, não tem muito, nada muito avançado associado aos nomes que eu falei. O primeiro personagem que vai ter algo mais próximo do que a gente vai ver aqui é o Galileu Galilei, tá? Que por muitos é considerado fundador da ciência experimental moderna. É um personagem muito importante, né? Na época da Renascença, o Galileu. E aqui tem uma obra dele, a obra mais importante dele, né? Que é Discourse e Demonstratione e Matemática em Torno duenove Scienze. Seria mais ou menos a pronúncia em italiano, tá? Antes que eu leia alguma coisa aqui, porque eu não quero fazer isso e que eu fale, porque eu gostaria que vocês lembrassem, uma coisa que o Galileu fez, bem interessante, um fenômeno físico que ele estudou muito, que é atribuído certamente a ele e que tem a ver com movimentos oscilatórios ou de vibração. O que seria isso aí? O que o Galileu estudou com bastante cuidado? A primeira pessoa, inclusive, a ter uma base científica detalhada sobre isso e que é sinônimo de Galileu. Relacionado a oscilações ou vibrações. Vocês viram em Física 2? Pêndulo. Estudo do pêndulo. O pêndulo é um sistema oscilatório, né? Bastante simples, claro, né? O pêndulo simples é simples, como o próprio nome diz, né? Mas, por exemplo, a relação entre comprimento do pêndulo e período é algo que se deve aos estudos do Galileu. Então, depois do Galileu, outro personagem interessante, mais ou menos da mesma época, é o Marinho Marcele, tá? Por muitos, ele é considerado o pai da acústica e também tem uma história bem interessante dele, né? Que os trabalhos que ele publicou foram publicados antes do Galileu, tá? Só que o Galileu já tinha esse material pronto e o anterior, inclusive, ao Marcele. Porém, aí vamos voltar um pouco na Idade Média e entender o que acontecia, né? Ele não tinha a liberação e a publicação porque não tinha a Ordem do Inquisitor de Roma. Então, ele acabou publicando depois, mas, ainda assim, ficou com o personagem mais associado do que o Marcele, por exemplo, a Estúdio do Penho, tá? Para você ter uma ideia de como o Galileu é importante, eu fiz questão de colocar um quadrado aqui com informações, né? Olha o que o Galileu influenciou, tá? Primeiro, a Fundação da Academia de Alcimento em Florença, que é uma Academia de Ciências, né? Basicamente. Depois, um pouco adiante, a Royal Society of London. E, por fim, eu não, a minha pronúncia não é muito boa, mas eu acho que você fala mais ou menos assim, tá? Paris Académie de Chiense. Chiense, acho que é uma coisa assim, tá? Em francês. Então, essas três aqui, super importantes, todas elas fundadas a partir da influência do Galileu, tá? Sem dúvida, dos que eu falei até agora, por enquanto, eu colocarei como o mais importante. Aí, depois, o Galileu, sim, sem dúvida, o mais famoso de todos, né? Pelo menos, para quem estuda física, eu acho que não tem como eu comparar ninguém, talvez, talvez Einstein, né? Mas, tirando Einstein, tem certamente Isaac Newton, né? Então, como eu comentei antes com vocês, a importância é que, por que ele está entrando aqui? Bom, porque uma das formas de pretensão das equações de movimento de qualquer sistema de vibração é através das leis de Newton. Então, obviamente, é importante o papel do Newton em cima de vibrações, né? E muitas coisas que vieram depois foram baseadas em cima daquilo que ele construiu, tá? Perguntinha rápida para ver se vocês estão acordados ou não, já que começa a escurecer. Por que que o Newton é tão importante? Por que que ele... Se vocês tivessem que defender o Newton para alguém e dizer não, ele é importante, sim, ele fez isso. É, vamos assim, as leis do movimento, né? Ele cria, ele determina as leis do movimento, mas para fazer isso, ele tem que criar uma ferramenta, porque ele não tinha ferramenta suficiente para poder, por exemplo, determinar as órbitas de cometas e outros corpos celestes, que era o objetivo principal, né? E que também envolvia um leis do movimento, obviamente, né? E para poder conseguir as leis do movimento dele, ele tem que criar uma ferramenta que não existia na época ainda. E essa ferramenta é o quê? O cálculo. O Newton é um dos criadores do cálculo. Então, o cara era absurdamente genial. Vocês imaginem criar o cálculo para poder responder uma outra pergunta. Que basicamente é isso que aconteceu. Só que, se vocês devem aprender em cálculo 1 ou 2, né? A formulação do Newton não se usa, né? Então, a forma como ele criou o cálculo, como ele utilizou para formular as leis de movimento, é totalmente diferente da formulação de Leibniz, né? Que é a que vocês usam em cálculo. Então, isso já é... Mas, ele é um dos criadores do cálculo, tá? Mais ou menos na mesma época que o Leibniz. Bom, depois eu vou só citar meio rápido para não ficar me estendendo demais aqui, tá? Depois da solução teórica da corda vibratória, Brooke-Taylor, tá? Um pouco depois. Mesmo das séries de Taylor que vocês veem em cálculo... Quatro? O mesmo personagem, então, tá? Depois, vem Daniel Bernoulli, Jeanne Dallander e Leonard Euler. Esse aqui, com certeza, vocês já viram falar, né? Então, cada um com a sua contribuição, aperfeiçoando um pouco o trabalho do Taylor, né? E, agora, um argumento interessante do Bernoulli aqui, tá? Em 1755, ele provou que uma corda, matematicamente, né? Que uma corda poderia vibrar com várias frequências ao mesmo tempo. E que a amplitude de cada ponto seria a soma das amplitudes de cada frequência. Então, vou falar de novo, mais devagar. Ele tem a seguinte ideia, tá? Que a vibração de uma corda, ou de um... Na verdade, isso vai valer para qualquer coisa, né? Ela não é uma única frequência. São várias aí. São os modos de vibração daquele sistema, né? E a amplitude em cada lugar que vocês quiserem somar, nada mais é do que a soma das amplitudes de cada uma das frequências que estão vibrando naquele momento. O que acontece? Esse princípio aqui, ó, é o mais valioso no desenvolvimento da teoria de vibrações. É simplesmente o mais valioso. Ele tem algumas limitações, né? Nós vamos aprender com mais calma depois. Por exemplo, ele só vale se aquele sistema é linear. Se ele não for linear, não é válido isso aqui. Para a nossa alegria, nós vamos ter muitas aplicações envolvendo sistemas lineares. A gente só vai estudar lineares em vibrações mecânicas, tá? Então, nessa disciplina, são só sistemas lineares. Depois eu vou... Acho que alguns slides para frente eu vou explicar com mais calma o que é, caso alguém não lembre, né? O que é um sistema linear e o que é um sistema não linear, tá? Então, fiquem tranquilos que tudo vai ser visto hoje. Então, quer dizer, seria possível, através desse princípio do Bernoulli, expressar qualquer ou qualquer vibração a partir de uma soma de senos e cossenos. Bom, D'Alemre e Euler não acreditaram muito nesse princípio, né? Até que, em 1822, nessa obra Analytical Theory of Heat, do famoso Fourier, ele consegue criar uma demonstração matemática validando a ideia de Bernoulli. e essa é a transformada de Fourier, que é a que a gente tinha conversado antes. Então, aqui tem um exemplo visual daquilo que eu comentei, né? Vocês medem, por exemplo, uma oscilação de alguma coisa, que seria esse sinal bem maluco aqui, que não tem como a gente determinar qual é a frequência desse sinal. Bom, provavelmente tem mais de uma, né? E aplicando uma transformada de Fourier, a gente consegue determinar quais são essas frequências e não só isso, o quanto cada uma delas implica na original. Porque não significa dizer que se eu tiver, por exemplo, cinco frequências que constituem esse sinal original, todas elas têm papéis iguais no sinal original, né? Algumas podem ter muito mais importância que as outras. Importância subentende-se amplitude, né? Então, tem amplitudes maiores ou menores, tá? Certo? Eu acho legal de a gente relembrar alguns nomes interessantes e não simplesmente sair com conteúdo, tá? Porque, às vezes, em ciência, a gente esquece que tudo que a gente tem agora, super bem desenvolvido, super bem... escrito, de forma didática, comportada, né? Não nasceu assim, não começou assim. Foi uma história construída ao longo de muitas pessoas, ao longo de milênios, né? Se vocês forem começar lá na época dos egípcios ainda, né? Então, só para chamar atenção nesse detalhe, tá? E agora, bom, vamos entrar, então, em elementos de vibrações. Vamos falar um pouco sobre alguns conceitos que envolvem vibrações, né? Aí, primeiro, o seguinte, ó, o que é uma vibração? O que é um sistema que... o que é uma oscilação, né? É qualquer coisa que se repete depois do intervalo de tempo, tá? Então, qualquer movimento que vai ter uma repetição após uma passagem de tempo é uma oscilação, é uma vibração. Exemplos bem simples. Pêndulo. Pêndulo simples, né? Que é aquele no qual a distância entre o eixo de rotação e a massa tem massa desprezível, né? Esse é o pêndulo simples, né? Esse é um exemplo de oscilação, super fácil de entender, né? A corda no violão de edilhar uma corda no violão também, um exemplo super simples, né? O que mais que seriam exemplos de vibrações? Vamos ver. Pensei, tem vários bem simples. No corpo humano. Vamos lá. Me dêem dois exemplos que podem ser considerados vibrações ou oscilações. Batimento cardíaco. Batimento cardíaco. E as cordas vocais. E as cordas vocais. Pronto. Barbada, né? Com certeza, são exemplos de fenômenos que se repetem no tempo. Então, portanto, podem se tratá-los como oscilações. Tá? Bom, todo sistema vibracional, ele tem pelo menos três características, tá? Eles vão ter três meios, né? Primeiro, um meio para armazenar energia potencial. Porque, na verdade, o que acontece, não sei se vocês, quando viram isso em Física 2, se deram conta, né? Todo sistema oscilatório, quando a gente diz, ah, o sistema é oscilatório. Hum, muito bom. Se ele é oscilatório, ele está mudando no tempo. Mas o que ele muda no tempo? Bom, a gente pode dizer que ele muda a posição em relação a uma referência. Por exemplo, o pêndulo, ele fica passando para lá e para cá em torno de uma referência. É, beleza. Mas tem uma característica mais importante que todo sistema vibracional vai ter, tá? Que é armazenar energia potencial elástica e alternar entre essas formas de energia. Então, se vocês pensarem no pêndulo, em termos de energia, é bem fácil visualizar isso, né? No fundo, o que ele faz é ficar transformando energia cinética em potencial, potencial em cinética, cinética em potencial. E é por isso que para o sistema poder ser tratado como vibracional, vocês têm que ter um jeito de representar ele, de dar a ele um elemento que armazena energia potencial e um elemento que armazena energia cinética. Se vocês não conseguirem detectar isso no sistema, não tem como modelar ele fisicamente. Ou seja, não dá para fazer nada. O elemento que armazena energia potencial, nós vamos representar por uma mola e ele vai ter caracterizado nessa mola a elasticidade. O elemento que armazena energia cinética é a massa ou um elemento de inércia. Pode ser alguma coisa que rotaciona também, né? Então nós vamos ver depois isso aí. E também, aí nem sempre vai acontecer porque a gente pode estudar sistemas que não têm dissipação de energia. São casos idealizados, mas a gente vai ver isso aqui porque começamos sempre a ver sistemas mais simples, né? Mas os reais sempre vão ter um sistema que tem a dissipação de energia e que é um amortecedor. Então, se vocês colocarem um pêndulo oscilar aqui, né? Ele com certeza tem um sistema de amortecedor porque se não tivesse, você teria que dar uma amplitude inicial e ele nunca deveria parar. Óbvio, né? Se ele não dissipa energia, ele não pode parar nunca. E é claro que ele vai parar. Então, o que seria nesse caso do pêndulo? Um sistema de dissipação? Bom, são várias coisas, mas fundamentalmente ali vai ser a resistência do ar, né? Então, ela vai acabar aos poucos freando esse pêndulo, né? Talvez algum atrito também que eu tenha, vamos supor que é um barbante, né? Preso em algum lugar, um atrito ali. Então, esses pontos, né? de perda de energia vão estar todos dentro do sistema de amortecedor que eu usaria para simbolizar esse sistema, né? Outra propriedade de todo o sistema de vibração muito importante, eu já falei isso até ontem também, né? São os graus da liberdade do sistema. Então, tem várias formas de definir o que são graus da liberdade, né? Talvez para vocês seja muito mais fácil entender, ter esse conceito internalizado, o que é um grau da liberdade? Não, eu sei o que é. Do que escrever isso, né? Ah, isso aí é para mim, o que é um grau da liberdade? Às vezes fica um pouco mais difícil, né? Porque é um conceito nem tão simples para explicar em palavras simples. Porém, se vocês querem uma explicação curta e breve e verdadeira, é o número mínimo de coordenadas independentes que eu preciso para determinar todos os parâmetros dinâmicos do sistema. Ou seja, ou seja, tá? É o número mínimo de coordenadas que eu preciso para modelar aquele sistema, para criar um modelo físico, matemático e descrever aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, se vocês tiverem um pêndulo simples, né? Então é um... Vou desenhar aqui. Vocês têm, então, uma corda com massa desprezível e uma massa. Isso aqui tem um comprimento ainda, né? E esse cara, ele está oscilando, tá? É para lá e para cá. Tem uma variação angular aqui. Nesse caso, por exemplo, quais são os graus... Quantos graus de liberdade tem esse sistema? Se tu considerar que a massa não rotaciona... Não rotaciona. Só um grau de liberdade. Se tu desprezar qualquer energia associada a essa movimentação aqui, o único grau de liberdade... Eu só preciso de um grau de liberdade, né? E a variável que eu vou usar para determinar que está associada a esse grau de liberdade, que é a variável que representa a movimentação, né? Nesse caso, poderia ser o ângulo. Porque é a única coisa que está mudando no tempo, entendeu? Então, só tem um ângulo que muda no tempo. Só um. Agora, então por isso que é um grau de liberdade, né? Porque só tem uma variável que eu preciso para determinar como varia a posição no tempo. Agora, se eu tivesse preso nesse cara aqui um outro fio com uma outra massa e colocasse isso oscilar, aí são dois graus de liberdade. Porque provavelmente, como eles estão separados por uma corda aqui, eu posso ter um outro ângulo que não necessariamente é igual àquele lá. Então, eles são acoplados, um acaba influenciando no outro, mas são dois ângulos diferentes. Eles não vão ter valores iguais. Até podem em algum momento serem iguais, né? Mas certamente a gente não tem como garantir que vão ser sempre iguais. Não vão ser sempre iguais, né? Então, esse seria um exemplo com dois graus de liberdade. Um associado no ângulo teta e outro associado ao ângulo alfa. Esse exemplo aqui, né? Então... Mas você não pode descrever o primeiro componente como um termo de x e y? Pode, mas mesmo que tu faça isso, tu vai precisar de uma outra coordenada de posição aqui, então. Tu entende? Porque se tu representar esse cara em termos de x e y, o que dá para fazer, não tem problema, né? Tu vai ter que ter uma outra, vamos dizer assim, uma outra coordenada de posição no eixo horizontal e vertical para esse cara. Não, não. Só para o primeiro elemento. Não, poderia, claro. Poderia. Sim, sem dúvida. Representar ele através de uma equação angular é uma opção. Para uma equação de translação com x e y é uma outra opção. As duas estão certas. Não tem problema. Inclusive, também é bem tranquilo da gente acoplar as duas, né? Dizer como é que x está associado com teta, né? É bem fácil de fazer isso aí. Através do raio aqui, né? Da movimentação, né? Só que, claro, só para... Já que tu falou, né? É mais simples escrever em termos de ângulo aqui, porque com uma única variável tu representa o sistema, né? Com uma variável só tu consegue determinar. Então tu vai ter um sistema mais elegante. Seria como a gente diz em física, né? Tá? Então aqui dois exemplos, né? Um grau de liberdade e o sistema massa mola. Por que eu só tenho um grau de liberdade? Porque eu só tenho uma massa. Então é lá naquela massa de energia cinética e aqui onde eu vou colocar um sistema de referência para ver a posição, né? Agora, se eu tiver duas massas, unidas por um elemento elástico, aí eu vou ter dois graus de liberdade. Igual ao sistema que eu mostrei para vocês ontem com modelos, né? É a mesma coisa. Seria isso aqui, ó. Porque cada massa tem a liberdade de se movimentar diferente da outra. Elas estão acopladas, uma interfere na outra, mas o movimento de uma ocorre de forma diferente do da outra. Só vai acontecer, que aí é bem legal até falar isso aí para vocês, e nós vamos ver com mais calma um pouco à frente, né? Só vai acontecer um movimento no qual elas entram em fase quando vocês estiverem numa situação bem especial, que é quando o sistema está vibrando em um modo de vibração. E aí é uma coisa bem legal. Existem tantos modos de vibração quanto os graus de liberdade. O que são os modos de vibração? Quando os elementos de massa oscilam em fase. Ou, melhor, ou oscilam em fase ou oscilam em defasagem de 180 graus. O que seria oscilar em fase completa? Por exemplo, você tem as duas massas fazendo assim, ó. Vocês vão enxergar bem comportado o movimento, né? Quando isso acontecer, as duas têm exatamente a mesma frequência. Essa é uma das frequências naturais do sistema. E o outro caso é esse aqui, ó. Então, defasagem de 180 graus. Vai ser numa outra frequência que isso vai acontecer que corresponde a outra frequência natural do sistema. Tá? Nesse caso, só tem uma, obviamente, né? Mesma ideia pode ser aplicada para esse caso, né? Então, o que eu mostrei lá? Um grau de liberdade, uma frequência natural apenas, né? Dois graus de liberdade, duas frequências naturais. Tá? Outra definição interessante. A gente pode separar qualquer estudo de vibrações em sistemas discretos e sistemas contínuos, né? Então, os discretos são aqueles que possuem um número finito de graus de liberdade. Três, quatro, cinco, dez, não importa. É um número que eu conseguir determinar. Ele tem tantos graus de liberdade. E os sistemas contínuos aí possuem um número infinito de graus de liberdade. Bom, agora vamos parar e pensar um pouco. Na prática, para corpos mais complexos, vocês vão muito provavelmente cair nesses casos aqui se a gente for entrar um pouco mais a fundo na ciência, tá? Só que o problema disso aqui é que é obviamente muito mais complicado de estudar, né? Porém, em muitas situações a gente consegue acoplar, ou melhor, associar um número finito de graus de liberdade em sistemas contínuos. Ou seja, tratar sistemas contínuos como se fossem discretos. Isso simplifica bastante o estudo, né? A análise dos sistemas, né? Tá? Mas a ideia seria essa, então. Discretos têm um número finito e em contínuos infinitos de graus de liberdade. Tá? Outra diferença que existe entre vibrações. Elas podem ser livres, forçadas, amortecidas ou não amortecidas, tá? Então, vibração livre é aquela na qual o sistema não vai ter nenhum agente externo, tá? Então, o sistema perdura o movimento após uma posição inicial conferida a ele ou uma velocidade inicial conferida a ele, né? Sem qualquer agente externo, tá? Então, não tem ninguém ali fornecendo energia contínua ou retirando energia contínua daquele sistema. É, por exemplo, um pêndulo que oscila para todo sempre. É, obviamente, uma idealização aqui, né? Vibração forçada vai ser o oposto a isso aqui, então. É um sistema no qual eu vou ter algum agente externo conferindo energia para aquele sistema, tá? Então, os sistemas que têm vibração forçada são também chamados sistemas excitados, com excitação externa, né? Tá? Então, outra definição. A gente pode ter vibrações não amortecidas ou amortecidas. Super tranquilo, né, pessoal? Não amortecidas não tem dissipação de energia no sistema. Não tem nenhum agente que dissipa, não tem um amortecedor, né? Que é o elemento que nós vamos usar para representar isso aqui. Os sistemas amortecidos vão ter esse elemento a mais, tá? Vão dissipar energia. Então, só para reforçar, né? Outra coisa, as vibrações, quando a gente for modelar o sistema vibracional, ele pode ser considerado linear ou não linear. Então, o que seria um sistema linear? É no qual todos os elementos básicos do sistema vibratório, subentendentes, então, a mola, a massa, o amortecedor, todos se comportam de forma linear. O que é um sistema linear, então? porque para ser linear, vibração, para ser sistema linear, ele tem que ter todos os componentes se comportando de forma linear. Ponto, tá? Todo mundo tem que ser linear. Mola, massa, qualquer que seja, amortecedor, tudo linear. Agora, o que é um sistema linear? Por exemplo, vamos pegar o caso da mola, tá? O que a mola tem que ter para ser considerada um elemento que tem comportamento linear? Não variável com a força, né? Então, tem que ter, ou matemática, né? Se a gente fizer um gráfico de deflexão, esse elemento de vibração, né? Por força, ele tem que dar um comportamento linear, ou seja, tem que ser uma reta, né? Por isso que se chama linear. E qualquer outro comportamento, qualquer outro elemento, tem que ter a mesma ideia. Se for assim, ele é considerado linear. Se qualquer um dos elementos não for linear, por exemplo, a mola não é linear, ou vocês constituíram um sistema, isso é um erro que às vezes acontece, tá? E colocaram ele a oscilar em uma amplitude alta demais, onde vocês acabam sem querer caindo fora da região de linearidade da mola. Nesse caso, aquele sistema não é mais linear. E provavelmente muito daquele aparato matemático que vocês estão usando já não vale mais, tá? Isso é uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem legal. Em 2016, eu pedi para o pessoal criar um sistema de vibração, medir as frequências e tal, né? E podiam criar com o que quisessem, né? Com molas helicoidais, com, sei lá, com elementos elásticos do tipo soro de, borracha de soro, né? E aí teve um caso interessante, que o pessoal usou, acho que até que era borracha de soro que eles usaram para fazer isso aí. Pegaram uma massa bem pesada, colocaram essa borracha e colocaram aquilo a oscilar, calcularam quanto deveria dar a frequência e depois mediram. E deu uma diferença bastante grande. Quer dizer, não estava fechando, né? A parte matemática, a modelagem matemática com a medida estava dando uma diferença muito grande. Por que que isso ocorre? Bom, tem várias razões possíveis, né? Mas uma delas certamente é a seguinte, ó. Elementos poliméricos, materiais poliméricos, um balão, por exemplo, tá? Ele não tem comportamento linear. E é bem fácil de perceber isso na prática, né? Quando vocês enchem um balão, qual é a sensação de dificuldade de encher ele? É sempre igual? É só no início. Então, obviamente, a constante elástica no início, né? Quando a deflexão é pequena, é muito mais alta do que quando a deflexão é mais elevada, né? Se tu fosse modelar matematicamente um balão, usando ele como elemento de mola, tu não poderia usar a lei de Hooke para fazer isso. É isso que eu quero dizer, tá? Por questão óbvia, né? Porque ele não é linear. Longe disso, né? Porque imagina, isso é uma... Pensa comigo, né? Não de forma idealizada, vamos pensar de forma realística, tá? O balão não pode dilatar para sempre, né? Então, é óbvio que vai ter um limite de dilatação. Ou ele vai romper, talvez tu vai romper as ligações ali, ou ele vai começar a colocar uma força maior do que tu tinha antes. Então, com certeza, depois que tu rompe essa força inicial, né? Essa dificuldade inicial em dilatação, não vai ser cada vez... não vai ser sempre a mesma dificuldade, né? Mas, de qualquer forma, né? O que interessa para nós agora é que... Bom, então, melhor ainda, fora da região de linearidade, né? Ele não é linear nem na parte inicial e também não vai ser na parte final, né? Então, é um elemento totalmente diferente, tá? Claro, é claro que assim, já que tu falou isso aí, né? Eu nunca faria para determinar a constante elástica associada, eu não faria enchendo o balão, né? Eu usei a ideia de encher o balão para a gente entender na cabeça, ah, claro, eu já enchi um balão, então eu percebo que é mais difícil. Mas, para vocês determinarem a constante elástica, vocês teriam que colocar diferentes massas e medir a alongação, né? Não é enchendo o balão, né? Se quisesse fazer com o balão, que não é uma coisa, obviamente, indicada, né? Vocês teriam que prender massas diferentes no balão e ele vai esticando e tu vai medindo o quanto ele vai aumentando, né? E depois tu faria um gráfico da força, a pesa, nesse caso, né? Daquelas massas que tu foi incrementando versus a alongação. Vai dar um gráfico meio parabólico, sei lá, depende de cada caso, né? Porque diferentes matérias poliméricas vão ter diferentes comportamentos também, né? Certamente não é tudo igual. Então, outra possibilidade, outra possibilidade de classificação, vamos dizer, né? É que as vibrações podem ser consideradas determinísticas ou aleatórias, tá? Também super simples, né, pessoal? Determinística é aquela que tem um comportamento no qual eu consigo prever o futuro. Pronto. Então, se vocês olharem para esse gráfico, dá para ver que o comportamento dele é previsível. Então, eu sei mais ou menos o que vai acontecer agora. Eu não preciso medir, por exemplo, 10 minutos de vibração para saber o que acontece nos 10 minutos. Se ela for desse tipo, eu meço 5 minutos e eu prevejo o resto, já que ela é determinística. Agora, também tem casos nos quais ela é aleatória, como seria esse exemplo aqui. Então, não dá para saber o que vai acontecer depois, tá? Aí, bom, determinística é muito fácil, dá exemplo, né? Qualquer motor, por exemplo, vai ter uma vibração determinística, porque é sempre a mesma coisa, né? A própria pulsação também, mais ou menos, se não tiver nada no meio da medição, né? Se o cara não estiver fazendo um esforço físico, aproximadamente, vai dar para dizer que é determinística, né? A voz humana também, se eu não fizer nada diferente. Agora, me dê um exemplo de alguma coisa que vocês podem pensar que muito provavelmente seria aleatória se vocês medissem no intervalo de tempo. Certo? Então, vamos supor que vocês estão com um carro numa estrada irregular e estão medindo a vibração do veículo. Pronto. Isso é um exemplo porque não tem como prever o que vai acontecer na estrada. Se ela é irregular, se não for periódica, né? A defeita na estrada, não tem como prever. Outro exemplo clássico que a gente, que se usa bastante em energia, né? É a velocidade do vento. Velocidade do vento é uma coisa que não tem como prever exatamente o que vai acontecer, porque depende de inúmeras variáveis que se entrelaçam, né? Então, é totalmente imprevisível, tá? Aí tem várias outras relações, né? Tá. O que acontece aqui, então? Quando a gente for trabalhar com vibrações agora já, pensando um pouco daquilo que vai ser feito na disciplina, mais ou menos como uma receita de bolo, vão existir sempre quatro passos, tá? Que a gente chama de análise do sistema vibratório, né? Que é para o que eu tenho que fazer, tá? Então, se vocês, por exemplo, ganharam uma questão numa prova, né? O que que compõe essa questão? Ou, falando de uma forma mais geral, né? Quando você for estudar alguma situação na prática que envolve vibrações, quais são os passos que envolvem esse estudo, que envolvem essa análise? Então, basicamente, vão seguir sempre essa sequência aqui. Primeiro, vocês vão pegar aquilo que estão estudando e vão modelar matematicamente. Ou fisicamente, depende um pouco da numeratura que vocês usam, tá? Então, significa adotar um modelo físico em cima daquilo, tá? Fazer uma modelagem matemática ou adotar um modelo físico em cima daquilo. A partir desse modelo físico, a partir dessa modelagem matemática, vocês vão obter as equações que governam esse sistema. Um exemplo bem fácil, tá? Vocês querem modelar, vocês têm, por exemplo, uma viga presa numa ponta e aqui na outra extremidade dessa viga tem uma massa. Então, para ficar bem fácil, vamos supor que a massa da viga aqui, ó, a massa da aça não interessa, tá? Fica bem fácil para começar. mas essa massa interessa. Então, esse cara aqui seria o elemento de inércia. E esse cara aqui o elemento chamado elemento de mola, tá? Que é aquele que vai corresponder à elasticidade do sistema. Então, obviamente, eu estou pensando em alguém que pode vibrar assim, né? Ele poderia fazer esse movimento aqui, tá? Então, vamos supor que eu quisesse modelar matematicamente esse cara. Nesse caso, como eu estou fazendo uma série de simplificações, né? O movimento só vai ser de forma angular para cima e para baixo. A massa aqui também nem me importa muito. Primeiro, quantos graus de liberdade eu tenho aqui? Um. Certamente um. Não tem que complicar mais. E uma forma bem simples de representar esse cara seria através de um sistema do tipo massa mola. Ponto. Seria uma representação certamente apropriada como a primeira aproximação pelo menos para esse sistema, né? Onde a mola vai ser representada por esse cara aqui, né? Pela aça, que é quem efetivamente está oscilando, né? E essa massa é a própria massa da ponta, né? Então, essa aqui seria a primeira etapa. Eu crio um modelo. Bom, o meu modelo vai ser esse aqui, então. O cidador harmônico simples, tá? Sistema que tem uma massa e uma mola. Nada mais. Depois, eu vou obter as equações governantes. Então, nesse caso, por exemplo, tem várias formas de obter as equações, tá? Várias, várias formas. Leis de Newton é uma delas, tá? Obtição por Lagrangiano é outra delas também, tá? Só que essa é um pouco mais avançada, não vou falar aqui. Mas por Leis de Newton aqui seria fácil de fazer, por exemplo. Porque, vamos supor assim, ó. Como isso aqui é uma mola, eu vou dizer que essa mola é linear, porque eu sou uma pessoa que quer fazer uma primeira análise simples, né? E se ela é linear, então ela obedece a lei de Hooke, né? Então, como é que é a força em cima dessa mola? Já aquela dessa lei de Hooke? Isso, então vamos colocar assim, ó. É menos Kx. Porque a força está sempre contra o movimento, né? Então, vamos colocar o menos para representar isso aí. Menos Kx. Então, agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton aqui, porque afinal de contas, você tem uma força, deve ter uma aceleração. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton, né? Então, somatório das forças externas é igual à massa vezes aceleração. Pessoal, só para um momento. Eu vou usar essa anotação sempre na disciplina, tá? E para vocês, quem não lembra, alguém não lembra essa anotação aqui? Nunca ouviu? Primeira derivada temporal, um ponto. Segunda derivada temporal, dois pontos. Sempre que eu usar ponto e dois pontos, a derivada é no tempo. Só vale para a derivada temporal, tá? Então, nesse caso aqui, é a derivada temporal de x, o que é a aceleração, né? A derivada segunda de posição é a aceleração, tá? Então, só que a somatória das forças externas só tem uma força externa, esse cara aqui. Então, seria menos kx igual a esse cara aqui. Ou seja, a equação governante é essa. Essa é a equação governante do sistema, tá? Então, está aqui. Obtive a equação governante. O que eu vou fazer agora, então? Próximo passo. Bom, solucionar isso aqui, porque, na verdade, isso aqui não me diz muita coisa, né? Eu tenho que dar um jeito de solucionar esse cara. Encontrar, bom, o que significa solucionar nesse caso? É descobrir quem é essa variável x. Como eu posso representar esse x? O que é esse x? Tá? E através dela, depois, eu vou interpretar os resultados. Por exemplo, vou conseguir obter uma equação para posição no tempo, uma equação para velocidade no tempo e uma equação para aceleração no tempo. Sim, porque nesse caso, nem aceleração e nem velocidade são constantes no tempo, né? Todas vão ter uma forma oscilatória, tá? Posição, velocidade, e aceleração todas têm uma forma oscilatória no tempo. Então, nesse caso aqui, para solucionar, para sorte do pessoal, é bem fácil de fazer. Porque isso aqui é uma equação diferencial, né? Certo? Só que só tem uma variável envolvida e para a nossa alegria é uma equação diferencial bem simples. A gente consegue resolver por inspeção isso aqui. Então, como é que a gente pode fazer? Eu vou fazer assim, então. E aí, eu vou pensar assim, ó, o que acontece? é o, isso aqui, ó, é alguma, o x é alguém, é alguma função que quando foi derivada duas vezes e somada com uma constante vezes ele mesmo, dá zero. É isso. Então, eu tenho que pensar em alguma função que quando ela é derivada duas vezes, vamos pensar assim, ela volta a ser ela mesma. Então, a moral da história aqui, ó, seria alguém que vai ter que ser derivada duas vezes e que volta a ser ele mesmo. Tá? Que tipo de função corresponde a esse caso? uma exponencial, por exemplo, um e na i alguma coisa ou o que mais? Que é mais fácil até interpretar aqui. Um seno ou um cosseno? Porque se vocês pensarem que o x é um cosseno, né, por exemplo, o cosseno de ômega t, tá? Se eu derivar ele duas vezes, ele volta a ser um cosseno de ômega t, tá? Só que, aliás, seria melhor, deixa eu até arrumar isso aqui, ó, é melhor eu colocar aqui, ó, tá? Então, uma possibilidade aqui, depois a gente vai fazer de novo, tá? Seria colocar isso aqui, ó, x igual a cosseno de ômega vezes t, tá? Porque essa função, essa derivada, significa que ela varia no tempo, Então, obviamente, tem que ter o tempo aqui. O que que é ser ômega? Se ômega não é nada, é um cara que eu escolhi aí, meio maluco, só pra ver o que eu queria fazer, tá? Aliás, tava certo antes, desculpa. Pra poder comparar, é mais fácil eu colocar ele aqui, ó, exatamente assim, ó, o que que acontece, ó? Se isso aqui for verdade, a gente pode provar que isso aqui é uma solução possível, né? Como que eu faria isso? Bom, eu pego esse cara, multiplico ele por uma constante, derivo ele duas vezes, e se a somatória dá zero, é verdade, então isso aqui é uma solução. Se vocês quiserem fazer a conta, lá no papel, vai dar certo perfeitamente, tá? E dando certo, então, se isso aqui é uma possibilidade, o que que acontece, então, ó? Eu vou ter, na verdade, que esse ômega, ele é ômega quadrada, ele é a raiz quadrada, aliás, ele é igual a K sobre M, ou seja, esse ômega é igual a raiz quadrada de K sobre M. Essa é a frequência do sistema, tá? Ele vai surgir quando eu derivar duas vezes a função. Então, quer dizer, modelei o sistema, obtive as equações, solucionei, obtive as equações, soluções, as equações, né? E o último passo, aí sim, eu tenho o negócio plano, então, quer dizer, eu posso representar a oscilação desse jeito, o que que eu vou fazer agora? Interpretar os resultados. Que tipo de informação eu tiro daqui? Bom, por exemplo, se essa aqui é a posição, agora eu tenho como encontrar a equação da velocidade. Como é que eu faço isso? Pega essa equação e deriva ela no tempo, né? Então, a equação da velocidade, se eu quiser, é bem fácil de ter, né? Vai ser menos ômega seno de ômega T. É uma possível interpretação. Outra delas, eu sei agora qual é a frequência do sistema, como é que eu encontro ela a partir daquilo lá? É a raiz quadrada de K sobre M, tá? Então, basicamente aqui, depois eu vou fazer com mais calma isso aqui, em uma outra ocasião, tá? E mostrar como é que as condições iniciais envolvem na resposta, tá? Então, eu vou voltar nesse ponto depois, tá? Só para dar um exemplo de como é que funcionam essas quatro etapas, tá? Claro, nesse caso é bem simples, é bem inicial, né? Mas, ele já compõe, já contempla as quatro etapas, e os outros tolos que vocês forem ver aqui vão ser sempre iguais. Modela, tem equação, soluciona, interpreta o resultado. Sempre assim, tá? Outra coisa interessante de comparação, comentar aqui, tá? Quando vocês vão pegar um sistema real, aquele já é um exemplo simples por natureza, tá? Então, mesmo que eu quisesse complicar um pouco mais, eu não teria muita escolha, tá? Agora, imagina que vocês estão querendo simular um motociclista andando numa moto, onde vocês vão ter a vibração das amortecedores, a vibração do pneu da moto, do motorista, do piloto, na verdade, né? Então, é muito mais complicado, entende? Muito mais complexo. Vocês têm o motorista, têm as rodas, têm os pneus, têm a própria motocicleta, tudo isso aí envolvido junto, né? Quando ele tá andando. Então, nesse caso, quando vocês vão modelar esse cara, aí vocês têm uma gama muito grande de possibilidades de como modelar isso aí. E a dica principal, a dica de ouro é, sempre comecem pela modelagem o mais simples possível. Porque, se existem várias possibilidades, obviamente algumas são bem mais complexas do que as outras. Então, a ideia é sempre começar pelo mais simples, mas que, obviamente, ainda assim, corresponde à realidade, né? Então, eu tenho que dar um jeito de modelar aquele sistema de forma simples, mas realista, tá? Então, porque depois, uma coisa que se faz muito em física, e engenharia, é que se eu conseguir entender o sistema, como ele funciona num modelo simples, eu posso partir para um modelo mais refinado na sequência. Então, geralmente, a gente não começa com modelos mais complexos. Começa com o mais simples e vai refinando esse modelo, tá? Em aproximações mais elaboradas. Um caso bem fácil de entender o que eu tô dizendo. Quando vocês lançam, querem, por exemplo, calcular o tempo de queda de uma bola de boliche do oitavo andar de um prédio, tá? A primeira modelagem, que vocês provavelmente vão usar se quiserem fazer isso, é uma na qual não tem resistência do ar envolvida, porque é muito mais fácil de fazer isso. Essa seria uma modelagem de primeira aproximação. Então, vocês vão tratar o sistema usando equações de cinemática de uma forma bem simples, né? Pronto, consegui encontrar, agora eu quero refinar o meu modelo. Qual é o próximo passo óbvio? Eu incremento a resistência do ar no sistema. Vai ficar um pouquinho mais elaborado, obviamente, né? Aí, vocês vão ter que resolver isso por métodos numéricos, provavelmente, né? Porque as forças são variáveis, é um pouco mais complexo, né? Mas seria uma segunda abordagem, tá? Então, quando... E é legal de falar isso aqui, porque quando alguns alunos aprendem isso, até na época do ensino médio ainda, né? E às vezes eles não entendem, mas sempre vai ter o ar, ele sempre vai influenciar na queda da bola, então por que a gente aprende assim? Por que a gente aprende com a bola caindo, como se não tivesse ar? Os problemas do ensino médio, geralmente, desprezando as forças de resistência do ar. Tá, mas se sempre tem ar, por que é feito desse jeito? É feito desse jeito, porque quando a gente incrementa a força de resistência do ar, a modelagem é bem mais elaborada. E muito provavelmente, e nesse caso é um exemplo, né? As ferramentas matemáticas que a gente tem que usar para resolver o problema, não estão acessíveis para aquele nível de ensino, né? Então é por isso, tá? E aqui vai ser igual. A gente começa com casos mais simples, e depois vamos refinando o modelo, tá? E aqui tem alguns exemplos, tá? Então, um martelo de bigorna, acho que é aqui, né? Martelo de forjar, tá? Martelo de bigorna. Martelo com uma bigorna, martelo de forjar, né? Então tá aqui o que elementos eu teria nesse sistema, né? Então tem um martelo pilão, vai ter um suporte, vai ter uma bigorna, um coxinho elástico, um bloco de base, e o sol, onde tudo está apoiado, né? Então, esse cara fica batendo, lá fica para forjar, tá? Igual aqueles que a gente vê no... naquela série da History Channel, que eu acho que vocês gostam. Exatamente. Exatamente igual aqueles, tá? Então vocês querem modelar a vibração nesse sistema, e... Bom, como é que eu faço isso? Aqui é uma possibilidade, tá? Existem várias outras, né? Esse é só um exemplo, pessoal. Então, uma delas seria, eu coloco a massa da bigorna, e do bloco de base, tudo numa coisa só, e coloco a rigidez e amortecimento, todos eles no solo. Claro que é muito simples esse meu exemplo, né? Então eu vou ter uma única massa, um único elemento de mola, e um único elemento de dissipação de energia. Tá? Claro que esse aqui eu não posso fingir que não tem, porque esse sistema aqui, ele não consegue dar nenhuma oscilação completa, né? Imagina, ele é super amortecido aqui. Então eu tenho que ter isso aqui, tá? Mas beleza. O que seria uma segunda aproximação, então? Tá no próximo desenho, mas é meio que óbvio, né? Eu vou separar isso aqui. Já que eu juntei bigorna e bloco de base numa coisa só, é meio que óbvio que o próximo passo seria separar esses dois caras, e já que entre eles tem um coxinho elástico, eu colocar um elemento de rigidez e um elemento de amortecimento entre os dois, tá? Então eu vou ter uma massa da bigorna, amortecimento, desculpa, amortecimento, elasticidade, bloco de base e a mesma coisa lá embaixo, tá? Entendendo qual é que é a ideia, pelo menos, né? Ah, professor, mas como é que eu faria isso? Nossa, como é que eu vou adivinhar que eu posso fazer desse jeito, que eu posso fazer dessa forma? Bom, aí, calma, respira, né? Primeiro, existem diversas possibilidades, não tem uma resposta única para isso. E é claro que a mais simples, muito provavelmente é aquela que vocês vão escolher. Porque se vocês não têm muita experiência, muito provavelmente vão começar pela mais simples, que é aquela na qual tem o mínimo número de elementos, né? Número de elementos o menor possível, tá? Bom, aí aqui eu tinha... Eu estava falando sobre como é que a gente obtém as equações governantes, né? Eu usei um exemplo bem simples, até não está completo, tá? Eu não fiz todas as etapas, eu vou fazer depois com vocês isso aqui, tá? Então não se assustem, né? Mas aqui seria uma forma de obtenção de equações usando a lei de Newton, tá? Mas tem várias outras, né? Então dá para usar... Eu tinha falado de Lagrange, que é uma possibilidade, que é uma formulação. Laplace é outra também. Dá para usar métodos numéricos, né? Métodos que envolvam equações diferenciais parciais. Tem um monte de possibilidades, tá? Só que aí é o seguinte, ó. Quando eu tiver sistemas dos quais eu tenho que resolver obter as equações governantes, né? Eu tenho que só me dar... ter um pouco de atenção se eles compõem equações diferenciais parciais ou equações diferenciais ordinárias, tá? Porque a forma de obter as equações são um pouquinho diferentes em cada caso, tá? Pode acontecer isso aqui. Sistemas que são contínuos vão envolver equações diferenciais parciais, tá? E sistemas discretos, equações diferenciais ordinárias. Esse aqui é um caso, né? Então, isso aqui é uma equação diferencial ordinária. Então, quem não lembra disso, só para chamar a atenção, né? Uma equação diferencial parcial seria tipo equação de onda, né? Eu tenho diferentes variáveis envolvidas e dependentes entre elas ainda, né? Por exemplo, derivada parcial de y em função de x, depois y em função de tempo e por aí vai, né? Isso, para quem não lembra, é uma equação diferencial parcial, né? Equação ordinária só tem uma variável envolvida, né? Então, é bem mais fácil de resolver. Por isso que eu escolhi o sistema mais fácil para mostrar aqui, tá? Há soluções, então, alguns exemplos de técnicas, né? Dá para usar a solução que envolve equações diferenciais, transformador de Laplace, métodos matriciais, métodos numéricos e ainda não aparece aqui, tá? Mas a formulação lagrangiana também é uma forma de obtenção. Você sabe o que é isso? Nunca viram falar de formulação lagrangiana. Já ouviram? Se vocês tivessem que me dar uma resposta super simples, assim, o que ela tem de diferente? Que vantagem ou desvantagem ela tem, assim? Ó, eu vou te ajudar, tá? Formulação newtoniana, se eu usar a lei de Newton, o que eu uso para determinar as equações? Qual é a coisa que eu vou usar dentro das leis de Newton para obter as equações governantes? Coisa subentende-se qual é a grandeza física, tá? Força. Eu vou usar forças. Só que o problema é que às vezes é complicado de usar forças. Às vezes, para tu entender então as forças no sistema, nossa, o pessoal, não é bem assim. Então, o lagrangiano é uma forma alternativa não usando força, usando energia. Basicamente seria isso, tá? É uma outra formulação que não vai usar força, mas vai usar energia. E aqui, bom, sobre a interpretação dos resultados, né? A gente consegue, através da solução das equações, dos deslocamentos, velocidades, acelerações, como eu tinha comentado antes. Mais um exemplo sobre modelagem, matemática, né? Primeira, segunda, terceira aproximação, né? Esse aqui é justamente aquele que eu falei antes da moto, né? Então, eu gostaria de representar esse cara aqui. Tem um motociclista, aqui já está unido, desculpa, né? A segunda aproximação seria separar os dois aqui, né? Então, a primeira aproximação está aqui, perdão, né? Então, vai ter uma única massa, uma única constante elástica e um único amortecedor. Numa segunda etapa, eu posso separar esses dois, tá? Então, colocando as duas massas aqui, separando as massas das rodas, né? E aqui vai ter a constante elástica dos pneus, é isso aí. E aqui, da longarina, elasticidade e amortecedor, tá? E ainda poderia fazer mais uma separação, que seria separar esses dois aqui, separar o motociclista da moto, né? Que é o caso mais completo possível. Então, motociclista, aí algum amortecimento e sistema elástico entre ele e a moto, depois a moto e o resto, né? Então, primeira aproximação, segunda aproximação, segunda aqui, não, nesse caso, dois graus de liberdade, com certeza, dois, dois. No mínimo, dois, aqui. No mínimo, dois. Porque como tu tem duas massas separadas, vamos supor que tu junte essas duas aqui, tá? E que não dá nem pra ver, mas se eu considero que são as massas dos pneus, tá? Como são iguais, vou pensar que eu tenho um e um. Duas elementos de massa, dois graus de liberdade. Certo, tá? E aqui, três. Um, dois, três. Porque é bem fácil de entender, né? Tu pode ter um movimento pra isso aqui, que é independente dos outros que estão aqui embaixo. Tá? Acoplados, porém, não iguais. Então, um, dois graus de liberdade, um, dois, três graus de liberdade. Tá? Certo? Tá? Então, é só pra... Como é que a gente faz uma representação? Nós temos uma massa-mola, por exemplo, tá? Pra ir recordando, né? Massa-mola, então... Pra terminar. É aquele que tem uma elasticidade, uma massa, né? Segundo a lei de Newton, essa aqui é a formulação que todo mundo conhece. Eu vou usar... A anotação com um ponto, só pra lembrar, né? Força elástica. Outra coisa que eu posso tirar daqui, que é bem fácil, é a energia potencial nesse sistema, né? Aqui você sabe de cabeça, até, né? Qual é a energia potencial elástica, né? Kx4 sobre 2. Mas a gente sempre tira integrando a força associada, né? Então, vocês vão pegar a força que tem naquele cara. Quando for lei de Huck, é sempre assim, né? Mas se for uma outra força, integra aquilo no espaço, tem energia potencial, tá? É assim. Tá? Pra finalizar, só pra terminar nesse slide mesmo, né? Em muitos casos, que nem aquele que eu tentei mostrar, vocês podem ter um elemento de vibração no qual vocês vão querer representar uma constante elástica e representar uma mola. só que aqui, a constante elástica pode ser determinada de forma numérica. Então, ela, por exemplo, está associada por uma viga presa numa extremidade, né? Ao módulo de elasticidade, ao comprimento da viga e ao momento de inércia de área. Tá? Então, em muitos casos, nós vamos fazer aqui, vai ser pegar sistemas como esses aqui, trazer eles para um sistema simples, massa-mola, onde a constante elástica é tabelada porque foi obtida por um método numérico previamente calculado, tá? A gente não vai determinar isso aqui, em algum que outro caso, sim, tá? Mas, em geral, se vocês pegarem o livro, logo no início, tá? que, para quem não sabe, tá? RAL, de quarta edição, tem uma tabela bem completa com massas equivalentes, com constantes elásticas equivalentes, tá? E com momentos inércia equivalentes. Então, isso está na página... Na página... Não tem numeração essa página, tá? Mas é depois da página 19, tá? Então, essa aqui, eu tenho a apresentação também, certo? Isso vocês têm no livro, são as mesas que estão aqui, ó, tá? Então, para cada caso, pelo menos os principais, a gente vai já ter alguns valores estabelados. Então, como é que eu represento a constante elástica? Como é que eu calculo a constante elástica para uma viga? Se eu souber o comprimento, se eu souber qual é o material de qual ela é feita, se eu souber qual é a área dela. Então, já vai estar tudo pronto aqui. Os casos mais simples, pelo menos, tá? Certo? Então, por hoje, é isso.